Bora e CDs, o cara das bandas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa O povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, só tô querendo você Eu tô querendo você Larga tudo e vem me ver É sucesso, João Gomes! Isso é Rana Estrela, promocional de São João pra vocês Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa O povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa O povo me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Isso é Mano Estrela É bom demais! Só no balanço Barrando estrela, hein? Vem! Tô aqui pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ela ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento Balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ela Com o pé na parede Com o pé na parede Amor é fácil, quero ver teu sentimento Oi, oi Bitte Oi, 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 oi Quer ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ela ou pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ela tu perde tempo Prazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar balança Comigo tu viaja, com ela tu perde tempo Prazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Esse aqui é forró de verdade Foi no sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobe a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Alô Vito da São Chico Jota Plast Érico Júnior Aquele abraço Super Félix Na estação aqui em Sousa Vila Santo Antônio Sem você eu vou ficar Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você 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 E a Vila Santo Antônio tá com a gente nesse CD promocional Tava eu mirando a lua Veio o moço me olhar Perguntei se era nova Perguntei se era nova Não custou me apaixonar No cavalo de São Jorge De a mulher a galopa Sete levas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando viola No galope a beira-mar Ai, 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 é bom que dói O iu, 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 chega a sangrar Gemeteira é que nem beijo Começou custa parar Ela olhou, pediu um shot Pra gemer, bastou de amar Tava sentada na pedra Veio o dono reclamar Perguntou pra ver quem era Não custou me apresentar Com cem tiros de pistola Sete furos de punhal Sou violeiro patrão Ele não pode escutar É Vila Santo Antônio na Lagoa das Estrelas? É bom demais! Tava eu mirando a lua Veio o moço me olhar Perguntei se era nova Não custou me apaixonar No cavalo de São Jorge De a mulher a galopa Sete levas de paixão Sem parar de suspirar Tava tocando viola No galope a beira-mar Ai, 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 ai É bom que dói Ui, 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 chega a sangrar Gemeteira é que nem beijo Começou custa parar Ela olhou Ela olhou e pediu um shot Pra gemer Bastou te amar Tava sentada na pedra Veio o dono reclamar Perguntou pra ver quem era Não custou me apresentar Com 100 tiros de pistola Sete furos de punhal Sou violeiro patrão Sou violeiro patrão Ele não pode escutar Eita, que São João tá chegando A melhor época do ano, viu? Encerrando estrela Uuuu Uuuu Eu não sou exemplo E como que eu vou ser tua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava bom Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava bom Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Errando estrela falando de amor E eu não sou exemplo pra ninguém E o que? Você esperava o que? Você esperava o que? Como que eu vou ser tua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer E eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava bom Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava bom Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Isso é repertório atualizado Junto com o promocional São João Vem com a Rana Estrela vem Simbora no advogado Matheus França Tamo junto Volou pra Manuel, vocês já Lucas e Damião da Luminati Tamo junto Vem! Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei dizer Nem eu mesmo sei porquê 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 Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer Fique esperando você me olhar e chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brigar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brigar de viver Se parafino, isso é a Vila Santo Antônio na Lagoa das Estrelas Alô Vito da São Chico, melhor sair da cidade de Souza Quero saber o que sinto com você, de onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê, explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer Fique esperando você me olhar e chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brigar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brigar de viver Pra outro lugar, pra gente brigar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brigar de viver Provoce o nosso São João é com Ana Estrela Vem! Uh! Simbora menino, muito forró pra vocês Alô Pedro da Laís Fiharia Alô Matheus França, advogado forte Tamo junto meu querido Alô Vito da São Chico, melhor sair da cidade de Souza Ah, quanto tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Intimidência é bobagem Bonito é o amor Diz! Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Estar acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Promocional de São João Caramba Estrela Alô Erika e Júnior Da Jota Plata Super Félix Hoje cantando a editação Em Souza, Paraíba Há muito tempo Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Intimidência é bobagem Bonito é o amor Vem! Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Estar acordado Estar acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo E paixão Estar acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Eita forrazão! Encerrando estrela! Criou coragem Criou coragem Eu! Alô Manuel da Rocícia! Lucas Tamião, Aluminati! Alô Mateus Importados! Amém a loja de importados de Pombal! Como é bom te ver Oh menino, dono do meu coração Como é bom sonhar Tu pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Quanto tempo sem te ver Vai zoer Quanto tempo sem você As canções que eu te fiz Eu te fiz Uma frase que dizia assim Me costa, meu Dá o cheiro, meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida, eu Me costa, meu Dá o cheiro, meu Me costa, meu Dá o cheiro, meu Seu corpo no meu corpo Deixa doida, eu Me costa, meu Dá o cheiro, meu Alô Pedro da Laís Fiharia! Alô Yara, Nardone, Doni, lot records das Tamarinas! Isso é Rony Estrela Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como dar duas vezes O meu perdão E ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Que nem sei que sempre erra Como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre de uma espinga Você é sempre inocente Que nem sei que sempre erra Como nunca E tá só aqui em Sousa, viu? E foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente, viu? A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Que nem sei que sempre erra Como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Que nem sei que sempre erra Como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Mas eu vou com esse Damião Da Luminati Tamo junto Olha o Manuel Valcissa A melhor e mais top da cidade de Sousa, hein? Da Luminati Da Luminati Da Luminati Da Luminati Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto